salve salve espero que não apareça muito a minha barriga brincando um pouco só ajeitar um pouquinho a câmera tá se está eu sou pinto você está no canal pinto curte compartilhe o like tá hoje tenho algum em jesus que senti uma velinha para os dois não dos dois embora a vela seja também de algum a gente pode fazer tem recados bem curtos está hoje não vou me estender tensão as penas pequena folhinha em cima mais tá e antes que me esqueça pessoal canal eclético tá então vão ter vários assuntos de vez em quando a notícia agropecuária daqui a um mês vai ter os eventos agropecuária ou seja plantas agricultura e eu vou filmar e vou trazer pra cá vai ter animais de hoje teve um vídeo de dicas de segurança tá e vai ter também um vídeo de que eu vou colocar de tecnologias tem tecnologia nessa aí também vou colocar plantas flores e aí vai tá tudo bom a minha dica de hoje é para quem está querendo fazer limpeza espiritual no comércio tá pessoal bom tu pode fazer de dentro para fora essa limpeza um sal grosso de dentro para de dentro para fora para colocar colocar para fora as coisas com tá e depois no mesmo depois que tu fez sair no mesmo momento tu fez tu pode colocar uma de mel de fora mel perfumas gostinho de perfumes que tu gosta ou bom também de alfazema ou outros você pode comprar lá tem aquelas aquelas maravou pontinho não pode dizer né então de primeiro uma e essa é de dentro de dentro de fora para dentro o mel com as potes de perfume então revisão para quem não entendeu então limpeza espiritual no comércio para atrair e tirar coisa ruim o grosso tirar energia de magia para fazer o que a limpeza energética de fora para de dentro para fora com só grosso tem gente faz com anil também tá pode fazer também tá de fora de dentro para fora só grosso para tirar as coisas alguma para fora da ou com anil tá e depois de fora de dentro para fora só grosso e de fora para dentro com mel perfume anil e depois tu pode pegar uma colher de café uma ou três tá café pequenininho quanto for os baixar um café e despejando um pouquinho só para não ficar muito melado uma ou três tá tá pessoal a super nota um pouco certo que eu não tava vendo vocês vão enxergar um pouco de longe tá bom tá bem longe agora tá ó outra dia outras dicas bem rápida não espere isso a explorar acontecer uma coisa já previne antes tanto materialmente como espiritualmente tá se tu precisar se tu puder então já sente um incêndio já sente uma defumação vai tomar um passo na igreja ou local religião não espere estourar acontecer problemas tá já vai sempre se proteger limpando hoje a gente pega carga dos outros não quer dizer que isso é só inveja às vezes pode ser mas geralmente ele pega carga na rua tá e vou combinar assim as mulheres guri assim ó abre a janela deixa o sol entrar se tu pega e tu dorme no quarto e quer dormir por exemplo no outro dorme no outro mas deixa aquela janela que ele entra aqui daí não entra morro principalmente no inverno ou muito calor já sou também atrapalha tá e para quem tem dor e tem muita energia negativa muitos problemas só pode usar turmalina negra no bolso deixa eu ver se eu tenho tenho uma aqui eu tenho a rolada só aqui ó ó e geralmente que ela parece um carvãozinho bota uma em cada bolsa isso não substitui o médico mas vai pegar a energia negativa e tu vai ver que tu vai sentir mais leve ou com menos dor vai amenizar a dor não substitui o médico de algum outro profissional às vezes vai até aceitar a dor porque às vezes é espiritual também energia e deixar nos ambientes que é tarólogo quem tem a trabalho em aplicativo né motorista aplicativo também pode usar tá pode usar em casa quem tem marido narcisista bipolar outros tá e nos reinos também pessoal como cachoeira tem gente vai ver esse vídeo no verão vai servir para você primavera verão por um dia quente vai servir para vocês principalmente ou vocês vão se lembrar quando vocês foram na praia quem nos reinos corta obsessores geralmente corta chips espirituais são cargas muito não vai dizer onde tem cargas muito negativas corta obsessores geralmente tem gente que não gosta nos reinos na praia na cachoeira tem mais idade frágil a gente respeita se puder acompanhar a tua mãe alguém melhor tá ou se não sente o incenso uma deformação ou leva no local religioso a igreja outra coisa tá que tu não entende hoje tu vai entender amanhã que Deus está te usando para ser teu exemplo tá e o mal pode até prejudicar te atrapalhar mas o bem o amor e Deus sempre vence o diabo o mal as pessoas vão pode até te atrapalhar brigar te incomodar mas sempre o bem o amor a verdade prevalece prevalece o bem também vence e dá um fora quem te deu quem te desprezou tá bom quem acabei falando mais dois recadinhos mas foi bom quanto tempo foi não sei mas tá bem curto hoje tá e 5 minutos já não posso dar muitos recados que vocês vão vão direto pro tarô vocês vão não ficar mais no meu canal bom que as próximas tiragens tudo não vai ter mais tantos recados que eu já dei agora pessoal eu gravo geralmente 4 4 hoje é o tema é orientação só disse isso eu gravo geralmente 4 vídeos tá no mesmo dia então qualquer recado que vocês mandarem eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo depois eu tô vendo depois para raliá meu caião a mulher eu tô vendo depois 38 oi a ramiá e raião o reforço dizendo para cuidar com pessoas tarô dos anos estou usando tá vai dar com pessoas agressivas e pessoas principalmente que querem te contrariar contra a religião ah não faz isso não assistir isso acho que não tem problema a gente assistir coisas de outras religiões o problema você fazer maldade se te faz bem porque vai desistir algo que faz bem porque a pessoa quer se afaste deus de algo que é do bem é isso aí é isso aí o Rochelle de novo ó confirma que vai ter justiça no teu ouvido e que alguém pode receber aqui é o seguinte é que nem ela o não tira que nem falei pode ter a justiça pode ter a justiça pode ter a justiça só caiu tudo que caiu nas últimas só caiu tudo que caiu nas últimas mas do mais esse aqui esse aqui Daniel do amor ó humm esse aqui tá querendo sair hahaha Nanael já vou interpretar tudo calma pessoal de chuva ó justiça 18 só cuidar cuide com a ganância eles não mandaram fechar não sei porque mas vai ficar poluída mesmo mesmo mas vamos lá tá já vou interpretar tudo calma vou mandar parar de falar os recados agora eu queria dar mais um recadinho já foi é pessoal vamos lá então vamos tentar interpretar tudo isso aqui né é para tirar bem pouquinhas cartas vamos mandar tirar mais e é para tirar uma de baixo a de baixo está onde essa aqui também 16 vai essas três quatro mais um dois sete tá muito bem vamos lá orientação então tudo que eu já falei aqui nessas cartas se resume muito o que saiu antes no no na nael resumo as outras cartas não vamos prolongar tá orientação aqui diz o seguinte sim ó cuidar só com pessoas faltas estão tentando te enrolar que já percebeu isso tipo assim um mau negócio uma coisa errada te induzir a erro às vezes nem isso eles querem tirar muito proveito isso é isso que eu senti mais aqui tá e tu não tá tem algumas que não estão mais querendo se amar tem autoestima mulher aqui e estão deixando para trás toda essa vibração positiva assim ó mas nesse caso agora não é mais tanto só aparência ou aparência a maioria não é só aparência tá desanimando no lado espiritual se afastando querendo ter descrença em Deus por causa do amor que sofreu no amor mas vai ser feita a justiça só se afastar de pessoas gananciosas tudo buscar o teu equilíbrio se aliar buscar o teu equilíbrio principalmente se aliar buscar o teu equilíbrio se aliar tá e tu não ficar assim ó colhendo coisas assim de quando a gente quer o negativo colher assim sentir justiçado pegar o negativo pra ti dite rai rael tá ó se fortalecer o homem nesse caso determinação a força se tu for homem ou mulher se fortalecer tá e tu não pegar como uma esponjinha problema dos outros coisas dos outros aqui me veio também assim é uma coisa assim ó se tu se meter na conversa dos outros coisas dos outros esteja muito bem preparado me barral tá porque assim vai ser cobranças e confirma aqui ó com vinte e vinte e um ó neoxael e pá pá raliá esses nomes são difíceis de dizer às vezes tá ó pra tu cuidar principalmente com pessoas que atacam a religiosidade vinte e dois também confirma um pouco ieiael ieiael isso perdão tem um r sempre o h tem um som de r então ieiael aqui não tem o h mas a gente fala às vezes real né também tu vai ter reinícios tá confirma aqui e tu vai prosperar bastante tá só cuidado aqui também tem um indício de novo tem a chance de vir herança ou uma justiça sendo feita no teu plano se tu já sabe que tem herança não vai vai ter algum problema mas tu não sabe que tem herança vai abrir muitos caminhos porque aqui tá vindo muita boa sorte pra ti muitas aqui já sabem porque já conseguiram um amor novo ou já abriu os caminhos nas áreas que queriam tá porque aqui ó tem daniel que é do amor nanael daniel são os maiores tem também do amor também apareceram anjos também da justiça deixa eu só mostrar fazer aqui da justiça é que todos tem um pouco da justiça né mas deixa eu mostrar mais aqui também ó só cuidar aqui também ó ó apareceu o homem também que é da justiça tá apareceu o nitrael cuidado pra não baixar a energia tá e que vai ser feito as tuas coisas cuidado com a ganância das pessoas ruins os 18 os 19 de amante são assim tá bom é isso por enquanto o que tem dos tarô dos anjos ó prosperidade teu caminho rochel e olha ó só que as cartas só falam sempre assim cuidado pra tu não se meter em energias muito negativas a intuição me diz assim vai sair as mesmas cartas que antes e nas primeiras vezes sair as mesmas e é verdade só tu cuidar com pessoas agressivas com querer te te caluniar te botar em rascada principalmente narcisistas antes de praticar cuidado também o que tá muito assim ó procura plantar coisas boas pra colher coisas boas no futuro demora às vezes a gente colher 5 a 15 anos que a gente faz tá e às vezes antes ou mais tá depende às vezes até na hora a gente colher os frutos né mas aqui favorece muito que nem eu disse essa carta resume tudo Daniel a justiça favorece o amor tudo que saiu aqui a justiça o amor favorece pode ser também uma pessoa também que nem diz aqui que é da da lei né policial segurança enfim enfim outros pra isso pode pedir proteção com a arcanjo de São Miguel o Gun que também são dos militares ligado ali Xangô e tá até aquela folha que se saísse isso aqui que é pra dar aquele recado e se saísse ele ia pra dizer Yeshua vou até mostrar pra vocês aqui só um minutinho pra provar pra vocês que não é Yeshua como eu sou guiado pela espiritualidade eu vou até dar um jeitinho aqui ai não vai sair vamos ver se vai vamos ver se vai ó isso prova quanto eu sou guiado pela espiritualidade não sei se vai sair ó ó ó tarô militar polícia São Miguel Ogum Xuxi Xangô é fiz uma letra bem horrível né então pra isso tem muita gente que duvidava aqui que eu que não era boa que não era bom que não saia as cartas que eu não que eu não tinha conhecimento e fico tá copiando alguém ou enfim tá aprovado tá pessoal então tá vamos lá vamos pra próxima próximo gente é uma tiragem única a espiritualidade mandou assim uma tiragem única pra vocês tá e quando for com montinhos que muitos me queriam isso que eu ia dizer esse recadão se eu não disse que muitos queriam que vai aparecer na hora confirmou o que eu disse no tarô dos anos novidades sobre algum segredo que estava enterrado que estava incomodando vocês prejudicando prejudicando deixando estável assim pra muitos vai vir declaração do amor pra muitos vai saber segredo de família com relação a herança que nem saiu ali pra outros é outro problema que interfere incomodado calma primeiro momento vai dar um susto mas depois vai trazer um alívio tipo assim ó aquela pessoa gosta de mim tem um problema na herança um problema de família tem um problema assim assado mas depois vai trazer ó firmeza ó passo e vocês vão se reinar vai afastar tudo mal todas as coisas ruins e negativas tá confirma amor vindo desculpa eu tô rindo sabe porquê eu vou ser sincero tá pessoal desculpa porque eles falaram assim que tem muita atração ó o amor tá vindo confirma tá pra vocês quem já tem vai fortalecer isso que eu tava aí que eles me repassaram tem muita atração tá e vai ser cortado tudo que prejudicava antes vocês tudo mal entendido vai ser esclarecido ó tudo tá trancando a vida de vocês vai vai vir pra conversar vai ser esclarecido se tu ficar mais um pouco na tua assim entendeu não sei como muito pegajosa muito entendeu porque aqui me veio também o oito de copas tá porque as pessoas estão muito assim em cima dele e não sabe como se decidir mas como tu ficou mais na tua tá tendo a resposta dele exatamente você vai ver ele tá meio assim perdeu o dinheiro tá adoecido é isso aí muitos ele tá com medo de vocês com relação ao vamos chegar em vocês já vou explicar já vou mostrar as cartas tudo ó mostra ele chegando em vocês pra resolver esses problemas que antes ele foi mandão quis controlar ou fez besteira algo errado algumas trocou pela outra pessoa agora vai resolver com tem muito sentimento tudo e vai cortar tudo que não presta pra tentar resolver com vocês isso que tá pendente só que assim ó ele vai ele vai ele tá vindo assim meio assim magiado talvez por outra pessoa tá vindo meio doente ou fraco porque a vitalidade foi cortada vitalidade saúde foi cortada e agora se sente muito fraco tá vindo fraco parece que a espiritualidade passou e eu vi o que realmente é mas vai fazer uma surpresa muitos vai dar um presente um buquê ou o presente vai ser a reconciliação e vai sair todos os tormentos que antes davam em vocês tá então a orientação que está sendo da muitos aqui de longe ó outro estado outro país outra cidade às vezes pode ser outra zona tudo na zona norte e na zona sul e tá bem difícil tem uma distância de geografia aqui distância de geográfica tá mas cuidado tem gente querendo atrapalhar vocês tá porque tem cobras ainda no caminho ó querendo atrapalhar vocês tá a ex dele ou gente falsa alguma coisa assim pra quem não queima esse homem tá com atual tudo eu vejo coisas boas se renovando vocês vão se renovar na intimidade vocês vão ter mais amor mais acerto tá querendo querendo ah pode ter algum problema assim com estragar alguma coisa com gastos mas mas vocês estão melhor que o separado aí o que o ex pra quem tem né de ex não ex pretendente ex o ex né tá pessoal então mostrando os anjos justiça aqui também tá mostrando novidades também tá mostrando que vai firmar pra vocês eu não me lembro muito o que eles passaram mas que vai que vai pode dizer talvez vai vir amor ou vai vem reconciliação pra quem não quer também tá bem favorável o novo amor tá pessoal com alguém conhecido conhecido do bar alguém perto tá pessoal então vamos lá essa é o tema orientação se curte compartilhe dê o like tá pessoal tem que tirar de única tá uma hora eu vou fazer assim com com vocês me pedem eu já embaralei as cartas mas ó isso que eu embaralei cortou na mesma parte nove de paus mas tu ou ela se encontra muito cansado muito sobrecarregado dez de pentáculo sonhando querendo um início ou reinício uma mudança dez de espadas sofrendo pode ter homens machistas mas vai ter o reinício aqui ó quatro de paus a reconciliação reinício uau sumo sacerdócio o papa três de copas porque essa pessoa se frustrou vai mostrar aqui ó no geral com outra pessoa tá sozinha solitária ou na verdade não é bem isso ele separou viu que não era tão bom o início lá e tá magoada quem ele gosta de chiquitinha não é tu então realmente aqui ó cavaleiro de copas vai vir se declarar confirmou tudo que saiu nas outras cartas e vai querer ficar contigo rei de copas tá esse afastamento por quê incomodar vocês vai ser cortado esse esfriamento que tu esfriou também tu cortou ou mais ele aqui ele começou e vai reinar um relacionamento tá pessoal vão deixar esse egoísmo para trás quatro de pentáculos de ouro vai vão ficar juntos nove de espadas vai tirar essa depressão rei de espadas vai ter vitória vai ser muito feliz sete pausão vitória cavaleiro de paus dois tipos de ouro vão vão formar um casal quem quiser namorar casar quem não pode vai ter algum tipo de relacionamento a força e a temperança é aprovado abençoado por Deus pela espiritualidade por toda a tragédia de vocês enquanto de outras vidas ou tem afinidade nessa vida já se encontrar já fala já conversar né que também favorece relacionamentos novos também sim uma pessoa muito determinada que é o rei de espada muito correto certinho porque e muito eles autorizaram a dizer no pior disso pode ser pode processar uma pessoa assim por fora pode ser mas ele sempre quer ser correto certinho para contigo né com as outras pessoas pode ser um pouco agressivo mas quer ser correto certinho e e aqui ele pode ser separado tá geralmente cinco de copas é viúvo né mas pode ser separado divorciado alguns viúvos tá e vai ter esse amor para ti vai se firmar tá bom então vamos lá então tu tá sofrendo vai vir bênçãos do plano espiritual agora não é nem tanto amor vai resolver um pouco essas tristezes sofrimento tá apelando muito pro plano espiritual realizando muito e vai ser eles não estão deixando de te atender como tu acha que tu tá vai ser eles estão se atendendo pai, filho e espírito santo trindade três de copas tá e vai tá sendo realizado quando se diz catalogado podemos dizer assim juntado ele emita os teus pedidos e confirma com o mago e vai ser realizado assim com relação as amizades problemas que tu tá tendo com as amizades cavaleiros de copas também com relação a paqueras amizades maus entendidos também nesse caso né cavaleiros de copas os teus desejos sim alguns vão ser realizados por enquanto demorar só um pouco que tem um rei de copas seis de espadas raiz de espadas tu tá sendo muito agressivo antes cortando as coisas boas assim ó tu pede para interpretar coisas boas mas tu mesmo se sabotas pensa negativo tu a maioria das vezes o que tu tá dizendo é que tu não quer que tu vai lá e tu corta alguma barreira tu criou não mandou currículo não falou com alguém é barreira assim de comunicação com a espiritualidade com a terra é isso que estamos falando quatro de pentáculos roda do ano agora vem ó vai afastar todas essas tristezas com o teu tempo porque vai chegar um novo momento da vida pra quem não quer amor vai chegar um novo momento alguma coisa nova vai acontecer de bom no lado profissional ou também de dinheiro que aqui mostrou antes ali herança e aqui também reforça um pouco mas pode ser um ganho um prêmio alguma coisa se alguém te dá um dinheiro e reconhecer teu valor ou até um pra muitos um emprego eu não sei o que que é mas aqui mostrou assim que tem a chegada de amor tá e pra quem não queria amor tá chegado a uma mudança uma nova fase com relação ao dinheiro profissional alguma coisa assim tá pessoal espero que vocês tenham gostado então mostrou o que curta, compartilha e dê o like tá pra me dar a força que o youtube reconhece que esse canal é bom tá vindo justiça na vida de vocês tá vindo um amor pra quem quer reconciliação do passado quem não quer do passado vai ter chance de conhecer um novo tá sendo feita justiça só que o problema com a herança quem já tem quem não tem vai vir uma herança esperada não quer dizer que vai morrer alguém calma pode ser herança que tu não sabia que tinha no banco no terreno me veio tipo assim juros, ações, dividendo alguma coisa assim não sei que tinha ou foi cortado ou reviram o imposto alguma coisa assim deram de volta bem difícil o imposto reviram alguma dívida deram ou alguém quer dar alguma doação alguma coisa assim não sei é que pra cada caso é um caso tiveram uma pessoa que era doação algumas pessoas doação e outras e outras eram outras coisas tá pessoal e é isso tá favorável um monte de coisas nas áreas de vocês tá só de orientação ali pra vocês não vocês estão assim querendo assim ó desistir agora vocês estão abrindo os negócios vindo pessoas pra ajudar e tem que fazer as limpezas que nem mostrou no início por acaso os meus recados fazer limpezas pra abrir os caminhos mostrou ali que nem falou ali muito ó nanael e outros amor justiça mostrou tudo aqui em geral né a herança mostrou ou vinda de dinheiro mas não é herança mas pode ser algo simbólico um prêmio um 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 pra muitos vai ser também um prêmio porque aqui confirmou que muitos vão receber os dois e muito confirmou que vai ser só a herança mas vai vir um prêmio um dinheiro igual isso confirmou e vai vir uma mudança de sua vida no amor e esse amor ele vai mostrou muito aqui que é um cara muito assim de posse ou que vai te ajudar muito com relação assim ó que tu tá desempregado desempregado ou que pouco dinheiro vai te ajudar tá bom pessoal e pra quem já tem um amor não quer ser amor do passado vai se fortalecer o amor e cores picantes também desculpa pessoal tá e vai melhorar algumas coisas vocês vão passar assim por perrengues tipo assim pequenos desentendimentos eu não diria nem tanto briga ou até pode surgir uma briga às vezes uma só um problema mas vai acertar que vai ser bom que vocês vão saber o que vocês querem e que não querem que vai vir pra melhor tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado acho que eu me estendi demais até não sei tá mas eu vou fazer os cheiragens mais curtos tá tá espero que vocês tenham gostado tá tudo de bom pra vocês vai vir então muita coisa boa então no caminho de vocês tá só aguardar se vocês querem mais em casa que aqui falou isso aí a perda de bênção é assim ó que quem não sai quem não agir por exemplo tem que fazer as coisas sabe o que tem que fazer cara toda toda tirar eles avisam isso aí quem não avisar e não fizer vai ser mais difícil né ou difícil às vezes o bênção chega até a ti ah tinha uma recada pra dar meu Deus sobre o tarô ai Jesus e agora curta compartilhe não sei depois eu falo assista a última tiragem que foi muito legal sobre os animais tá pessoal falou sobre os animais se caiu mais assim a 3 de espada da carência mesmo ele comendo muito ele sente um comilão e ele quer mais claro cuidado não substituir um profissional médico essa tiragem tá um veterinário ou um outro profissional mas ele se sentia assim ó ou cara alguma carência ou de afeto ou de comida mesmo comendo que ele é comilão né não substituir um profissional nem um médico nem um veterinário nem ninguém e é uma pessoa assim que ou foi abandonado ou traumatizado ou ele tem assim ó tipo medo raiva de alguma presa pode ser alguém que tu vê vai no parque e ele tem raiva se for um cachorro se for alguém um animal pode ser um animal que chega perto ou tu mesmo por exemplo se tu chega se tu tem codornos algum animal alguma ave estressa assusta isso que eu tentei dizer na última tiragem e caiu o vídeo de gravação porque não tinha mais tempo tá pessoal e foi muito legal a última tiragem cuidar sempre da água da comida tudo as coisas básicas tá basicamente foi a carência e foi outros probleminhas aqui ah ou caiu assim ó o as montanhas perto da 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 do lado das estrelas e a árvore perto alguns tem deficiência tem algum problema assim de limitação não entende ou tá fazendo algo errado lá por exemplo rasga o sofá ou faz o o avanço o pasto o lugar né não tem meio limite porque a a estrela com o com o morro né com a montanha é a falta é a falta de orientação ou é a deficiência né física desculpa não tem outra palavra pra dizer limitação física ou limitação de pensamento de ordens e teria que ter um adestramento ou cuidar ou dizer e tem que estar mais perto porque muitos estão na internet dão carinho mas ele quer mais porque ele é tipo assim como se fosse um super ele quer mais atenção como se fosse um cachorro borderline né podemos dizer assim ou seja mais carinho tu dá mas ele quer mais e ele se sente compreendido que as vezes a pessoa fica muito ali no mundinho ou no trabalho ou na internet e não tem internet e fica assim tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessas cheiragens curta lá pra ver a cheiragem sobre os animais não substitui no médico nenhum especialista nada e mesmo assim vocês tem que ir no veterinário algum lugar pra ver se é isso ou confirme pra ver se é isso porque digo quando você diz não quescatem não pense coisa ruim confirmação só no médico veterinário mas ali mostrou vários tipos de pessoas com uma tiragem coletiva infelizmente não tem como tirar pra uma pessoa só né mas foi que a espiritualidade se caíram as cartas foi impressionante eu tentei uma foto dela porque eu deveria ser intuída falar pra vocês né e foi muito legal tá espero que vocês tenham gostado dessa tiragem não me lembram o que eu ia dizer mais mas curta o compartilhamento lá tchau tchau amém tchau tudo de bom